Glória a Deus! Deus tem uma palavra pra você nesta manhã pra dizer pra você que você não deve desanimar porque tudo vai passar, menos a palavra dele Tem uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu pra Deus já está vindo Esse dia Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus ouviu o seu remido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas Deixa a esperança em você morrer Você precisa Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Nada me separa Desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento Acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era o velha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Parece até que estou vendo Os céus se abrindo Segura aí Parece até que estou vendo Os céus se abrindo E nas ruas em Jesus me chamando Pra com ele encontrar Transformado eu ali Estou vendo Cantando um hino E um abraço apertado em Jesus E eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja Vai entregar As ovelhas que aqui na terra Ele pastoreou E Jesus recebendo Pra ele Pra ele também vai falar O templo nessa linda cidade Que você vai morar É bonita É bonita É bonita A cidade que Jesus reparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita Na cidade que Jesus reparou Ela é bonita Aleluia 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 E Jesus recebendo E Jesus recebendo E Jesus recebendo Pra ele Também vai falar Contenta essa linda cidade Que você vai morar Então numa porta Bonita e dourada Iremos atravessar Chegando do outro lado No coral Vamos cantar Miguel Acanjo Regendo o coral E todo dizendo assim Como é lindo o lugar Que Jesus preparou Para mim É bonita É bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita Na cidade que Jesus reparou Ela é bonita Aleluia 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 E agora o último Quero abraçar aí Os nossos Amados irmãos Nosso canal no Youtube Que passou de 300 Continue compartilhando E eu ofereço Que Deus possa edificar vocês Através desses louvores Talvez você esteja desanimado Tristônio Tristônio Mas Deus manda dizer assim Para você Pega agora a cabeça Não fique triste Não fique triste Deus já muda Deus já mudou Deus já mudou Seu cativeiro Repreendeu o devorador Erga agora a cabeça Erga agora a cabeça Tome posse da vitória Que a sua bênção já chegou Se você cair Se você cair Ele te levanta E se chorar Ele te consola Tanto oprimido Ele te liberta Ele é o Deus de ontem E agora Declare que você É um vencedor Essa é a vitória Que Deus te mandou Salte para cima Atravessa o abismo Saque esse calabouço Seja um vencedor Ele é o leão Da tribo de Judá Já entrou na guerra Para a guerra Forças correntes Caindo ao chão Você está livre Até pra voar Vou agora Nas asas do vento A vitória é sua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Quero concluir Abraçando os telespectadores Nosso canal TV Nordeste Ceará E pedindo você Que continue se inscrevendo Compartilhando Os nossos vídeos As nossas pregações Os congressos Nosso canal Tem de tudo um pouco Eu peço Eu peço a você que vai assistir Esse vídeo no canal No nosso Youtube Aliás TV Nordeste Ceará Ou então Josanias E desenfimagem Tanto faz Eu peço que você Compartilhe no Whatsapp No Facebook No Instagram Para que nós Chegamos Mil inscritos Para que nós Possamos fazer Uma live ao vivo Pelo Youtube Então meu objetivo Não é agradecer Pelo Youtube Mas sim Que cheguei um inscrito Para o Youtube Para poder liberar Para a gente fazer Live ao vivo Pelo Youtube Então Que Deus seja glorificado Nesta manhã Foi só até aqui Que eu fiz Para edificação Passou de 300 Eu creio daqui Esse ano que vem Até dezembro Vai chegar O mil inscritos Em nome de Jesus Então me ajuda Compartilhando Essas lives Compartilhando os links E pedindo Para as pessoas Também se inscreverem Ajuda aqui o amigo Deus abençoe Forte abraço a todos